Plantão de momento da polícia, é notícia de momento, Pedro acompanhando a situação, eu tenho informação de apreensão de drogas em Londrina, hein? Nesse momento, a notícia que acaba de chegar, eu tenho que correr com o Pedro, 19.1, imagem pra você já, Pedro com informação pra mim, Pedro. Buganza, essa droga que o pessoal está vendo foi apreendida no Conjunto Novo Amparo, na zona norte de Londrina. A polícia militar fazia um patrulhamento pelo bairro, e num ponto já bem conhecido pelo tráfico de drogas, resolveu fazer uma vistoria, uma busca. E como diz o ditado, que quem procura acha, eles encontraram. A droga estava escondida em um buraco, num barranco que fica no bairro. Ao todo, 290 buchas de maconha, dois tijolos também da droga, totalizando pouco mais de dois quilos, e até uma munição de fuzil foi encontrada. O dono de tudo isso não foi localizado, mas aí a droga foi tirada de circulação e trazida aqui para a central de flagrantes, onde nós estamos nesse momento. Certo, mais um trabalho da polícia, o Pedro sempre na cola, trazendo informação de um momento pra você.